Olá, hoje dia 16 de março quinta-feira e aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Através da Palavra de Deus, vamos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma. Iniciamos este nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, neste novo dia que nos concede, derrame a Vossa bênção sobre cada um de nós que nos colocamos diante da Vossa Palavra. Amém. O Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, nós nos deparamos com essa passagem onde tentam desmoralizar Jesus. Então, Jesus estava realizando muitos milagres, muitas bênçãos, muitas libertações, mas não tinha o que dizer daquilo que ele fazia. Então, para tentar destruir, para tentar tirar o mérito daquilo que Jesus realizava, começaram a dizer que ele estava fazendo aquilo por meio, com a ajuda do mal. Ele expulsa o mal com a ajuda do mal. E aí Jesus, ele fala, olha, não faz sentido isso que vocês estão dizendo. Porque se o mal está dividido, como que ele vai se fortalecer? O mal não está dividido. Então, Jesus, ele tenta dizer, olha, o que eu estou fazendo é por ser verdadeiramente o Messias. Então, você percebe que até então as pessoas acreditavam que Jesus poderia ser um profeta, poderia ser João Batista. e nessas coisas que Jesus, nesses milagres, nessas curas que Jesus realizava, Jesus, ele mostrava que ele era o verdadeiro Messias, que ele era o verdadeiro Deus, o verbo feito carne que veio habitar entre nós. Então, aquilo, de certo modo, estava muito confuso para todas aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, vêm essas pessoas que eram contra Jesus e começam a disseminar uma mensagem errada. E essa mensagem errada que foi, com certeza, até se espalhando. Então, se Jesus, ele está realizando tudo isso por obra do mal, então as pessoas não vão querer milagre nenhum porque vem pela força do mal. Por isso que Jesus diz, quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Ele está ali fazendo o bem. Ele está ali agindo em nome de Deus porque ele é o verdadeiro Deus. Mas essas pessoas vêm. E é muito interessante como que as pessoas, quando têm a mente muito, muito, muito fraca, de pouco conhecimento, de pouco conhecimento, como é fácil, como é fácil, disseminar o mal. Como é fácil para essas pessoas enganar. Você sabe que, às vezes eu paro para questionar algumas... eu sou uma pessoa totalmente aberto ao ecumenismo. Eu sou uma pessoa totalmente respeitador com as religiões. Independente de qual for, você não vai me ver aqui falando mal de outra religião. Pegando a religião A, a religião B, a religião C. Não. Mas, sabe, é muito triste porque eu vejo muitas religiões cristãs, cristãs, que têm o objetivo principal falar mal da fé católica. Uma igreja que, na verdade, é como se fosse a mãe dessa outra igreja, porque ela é uma igreja que não é nem milenar. Entende? E ali aquelas pessoas usam e falam que o demônio está na igreja católica e que se a pessoa for... Eu lembro de uma vez uma situação, a pessoa era católica, foi para essa igrejinha e depois ela não se encontrou lá, mas ela ficou com medo de voltar para a fé católica porque o representante daquela religião falou que na igreja católica o mal está ali e fez uma lavagem, uma lavagem cerebral na pessoa que é assim, exatamente o que está acontecendo nessa passagem. olha o que acontece ali é pela força do Beuzebú e não. Então, assim, até hoje nós vamos encontrar pessoas que têm essa visão. Até hoje nós vamos encontrar pessoas como essas que estavam espalhando isso, que continuam a espalhar isso da nossa igreja. e não vou dizer só da nossa, mas talvez de outras também. E o que eu defendo é o respeito. Eu falo que trabalhando dentro do hospital, uma das coisas que Deus me permite na minha missão é rezar com católicos e não católicos. é poder ali estar em oração com cada um deles respeitando a origem deles de onde eles vêm. E não cabe a mim criticar ou pontuar. Não. Assim como eu também quero o respeito à minha. Entende? A pessoa e é muito interessante porque ao invés de falar da dela ela vem precisa falar mal da do outro. Não. Né? Nós não necessitamos disso. Então a palavra de hoje por mais que pareça tão passada é uma palavra presente. E agora eu me coloco a falar da minha. Porque assim quando vierem criticar a tua religião quando vierem falar mal da tua igreja que não é a igreja de Deus que está tudo errado lembra dessa passagem lembra dessa passagem vão tentar destruir aquilo que Jesus fez falando que é pela força do mal que ali tem o mal para afastar aquelas pessoas de Deus não se afaste não se deixe enganar enganar. Vamos pedir hoje de maneira especial pela nossa igreja para que haja sempre respeito entre as igrejas pelos cristãos católicos que muitas vezes se perdem por falta de orientação e de conhecimento e não conseguem ali ter este encontro pessoal com Deus através da palavra assim como nessa palavra foi mostrado Jesus expulsando o mal de uma pessoa que era muda que Jesus hoje possa também na nossa vida expulsar todo o mal que esteja nos atingindo Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo amém